Como se diz os primatas, eles pegavam ossos de animais, pedaços de bambus, inseriam tinta naturais da época e assopravam em forma de um aerógrafo para transformar em alguma figura que eles gostariam de fazer. Aí com o passar do tempo foi se modernizando, em 1878 foi criado o primeiro aerógrafo, moderno, já moderno. E aí para a área mais da fotografia de antigamente, publicidade, as pessoas retocavam as fotografias antigas com aerógrafo a partir do compressor de ar. Tem uma fonte de ar que manda o ar para o aerógrafo e assim vai saindo a tinta e o pessoal vai fazendo o desenho conforme a situação. Hoje em dia o aerógrafo é usado para inúmeras coisas, qualquer tipo de peças, sendo metal, madeira, fibra, plástico. Qualquer tipo de peças, como peças de moto, agora cases, case molde como o pessoal diz, tem várias finalidades. E cada um tem seu estilo de trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar com aerógrafo, esse é o aerógrafo. Aqui eu fiz um compressor caseiro, jeitinho brasileiro, com motor de geladeira. Aqui esse aerógrafo é um aerógrafo de ação dupla. Se você apertar para baixo ele vai sair só o ar. E se apertar para trás ele sai a tinta. Então quanto mais perto e controlar no dedo, mais o jato fica fino. Deixa eu pegar o preto para mostrar. Quanto mais perto e mais o jato fica fino. Esse é um aerógrafo de 3 milímetros, ele é um pouco mais grosso. E quanto mais você distancia, mais vai dando um efeito de degradê. Então, esse é um modo de mascaramento que eu tenho a máquina de recorte que é o plotter. Então eu desenho o que eu quero fazer, recorto, faço a máscara e aí pinto por cima. Depois eu tiro a máscara para transformar no desenho. Esse daqui já é uma máscara de papel. Eu já peguei a foto. Aqui eu transformei a Gisele 20 em avatar mais ou menos. Eu recortei no papel, fui fazendo máscaras. Eu quis ressaltar mais a boca e os olhos. E aí o efeito do cabelo é só com aerógrafo mesmo. Para dar esse cabelo jogado. E aqui essas sombras, é tudo feito com aerógrafo. A parte do olho é mais mascaramento em fita. Eu corto o pedaço de fita no formato certinho. E passo o aerógrafo em cima e transformo. Aqui foi um case que eu fiz o ano passado, meio as pressas. Que me chamaram de última hora. E eu fiz as pressas. Aí ficou mais ou menos. Bom, aqui... Aqui eu vou dar uma demonstração. Aqui eu estou pintando sobre uma máscara. Aqui eu já colei uma máscara. É uma máscara vazada. Já está colada aqui um adesivo. Aí eu aplico a tinta. Vou aplicando a tinta. Eu costumo trabalhar com tinta poliéster. É tinta automotiva. Que é uma tinta que seca rápido. Então, dá para você... Se for um trabalho que você tem que trabalhar com cores uma por cima da outra. Seca rápido. Então, dá para você colar a fita por cima de novo. Rapidinho. Aqui eu vou tirar um pedacinho aqui. Só para ter uma ideia. Aqui eu fiz um... Aqui esse gabinete da Corsair, ele é um... Ele é meio temático. Ele é... Ele é meio militar, né? Então, eu tenho um amigo que tem uma caixa de munição. E eu quis fazer referente à caixa de munição dele. O problema é que a tinta não aderiu. Mas acho que dá para ter uma ideia, mais ou menos, como que vai ser. Aqui a tinta não aderiu porque eu não dei um preparamento na peça. Eu peguei o gabinete do jeito que ele veio, né? O certo seria... É... Preparar o gabinete. Aplicar uma base de tinta poliéster. Para poder... Ficar... Para poder aderir mais a tinta. Essa tinta não adere muito bem, não. Mas a ideia é essa. Então, com o aerógrafo, você pode fazer... Inúmeras coisas. Deixa eu pegar um exemplo aqui de máscara de papel. Então, com o aerógrafo... É... Obrigado. Isso daqui seria uma máscara de papel, eu vou fazer como se fosse um tiro de bala. Obrigado. Obrigado. Bom, aqui eu fiz o processo da máscara de papel, eu desenhei mesmo a mão e recortei com bisturi. Aqui eu fiz a luz e a sombra, só com o efeito do aerógrafo, para dar a impressão de que a bala afundou. Aí dá para você complementar com fumaça, com alguma coisa, então dá para fazer inúmeras coisas. Aqui eu peço desculpa, porque a preparação não está de acordo, então provavelmente aqui também vai descascar. É, aqui não tem jeito. Então é isso aí, a aerografia é isso daí, vai da criatividade, cada um tem uma personalidade, tem gente que gosta de música, quer fazer algo relacionado à música, tem gente que gosta mais da tecnologia, então cada um tem sua personalidade. E aí você tem que fazer assim, de acordo com o que o cliente gosta, você tem que ficar imparcial, não adianta eu gostar de rock, o cara gostar de pagode, você, aí não tem como. Então você tem que incorporar um pouco o que a pessoa gosta e jogar energia em cima do negócio. Aqui realmente eu peço desculpa, porque amanhã eu vou estar fazendo um trabalho, acho que lá na frente, eu vou fazer a parte inteira do gabinete aqui, a porta do gabinete. E aí ele já está preparado de acordo com a tinta que eu costumo usar, não vai acontecer isso. E aí dá para ter uma ideia, que eu não trouxe o desenho, o desenho ficou lá. Ah não, está aqui. Vou fazer essa personagem no outro gabinete. Vai ficar assim, aí eu vou ficar o dia todo trabalhando nela. Aí a gente busca as partes que vão ser mascaradas. Aqui no caso, você vê que é todo o efeito do aerógrafo, que é esse efeito de luz e sombra. Então o aerógrafo entra em toda a parte aqui. Aqui a curvinha da axila dela vai efeito de sombra, aqui já vai efeito de luz. Então é tudo baseado em luz e sombra. Depois que está mascarado direitinho, então é só tomar cuidado com a luz e sombra, porque pode dar um efeito totalmente ao contrário. Que nem aqui, debaixo do queixo dela. Então tem que dar um efeito de sombra para poder ter essa visão mesmo do pescoço, do queixo. É um desenho mais realista. E tem os desenhos mais assim, no caso relacionado a moto, que o pessoal gosta mais de faixa. Tem uns que gostam de desenho também. O pessoal que curte Harley Davidson, gosta de fazer umas águias, umas caveiras. Então cada um tem o seu estilo. Bom, eu acho que é isso daqui. Isso daqui é umas peças que eu faço. Eu comecei... Esse daqui é em resina, eu tenho molde. E essa parte aqui é de madeira. Então eu faço a pintura, colo a latinha e tudo. Só que aí eu testei... Como eu trabalho sozinho, eu testei deixar em uma loja de tinta. Aí virou febre, aí todo mundo queria e eu não conseguia produzir. Então eu deixo por enquanto mais de enfeite. Mas tem gente que gosta que quer alguma coisa mais relacionada a determinado assunto, eu pego e faço. Mas eu acho que é isso aí. Não vai dar pra mostrar muito pelo tempo. Mas amanhã eu vou estar fazendo... O dia todo eu vou estar fazendo uma arte ali na frente. Aí vai dar pra ter uma ideia melhor. Efeito de luz e sombra. E acho que vai ter... Vai dar pra ter uma ideia melhor. Aqui como eu peguei o gabinete sem preparação, aí tá ruim, porque tá acontecendo isso. Mas tudo bem. Amanhã acho que vai dar pra mostrar melhor como que é o trabalho. Beleza? Demonstração ali? É, aqui não tem muito o que fazer porque não tem máscara. A única máscara que eu fiz foi essa daqui, né? Então, não tem como. Aqui, deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa aqui. Aqui. E aí, deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa aqui. E aí, deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa aqui. Bom, aqui eu vou mudar um pouco o plano. Já como não deu certo aqui. Vou fazer... Tampar aqui pra não pegar no acrílico, porque se pegar no acrílico, eu já sofri com o case do Mario Viana. Ficou um pedacinho de fita aberta e pegou no acrílico e eu fiquei dois dias pra limpar o acrílico. Aqui, pra fazer mais ou menos esse efeito de fogo... Bom, não vou usar a tinta certa que seria, mas pelo menos o efeito, eu vou fazer com a tinta branca só pra ter uma ideia. Dá até uma impressão de fumaça também. Seria um pedaço de papel, eu corto em curvas, né? Então, dá pra mim fazer, pegar o aerógrafo e fazer as sombras. O fogo, ele é feito sempre pro lado de dentro, assim. Se fizer pro lado de fora, ele desfoca tudo. Em alguns casos dá pra dar uma camuflada, mas ele fica meio desajeitado. O certo é fazer ele sempre pro lado de dentro. Esse é o efeito do fogo. Dá pra fazer também algo bem simples e que dá todo um destaque também. Deixa eu ver aqui. Vou tentar fazer uma mascarazinha rapidinha. Faz vazada uma cruz. Uma cruz, não sei se dá pra ver. Pra dar um efeito de brilho. Você coloca aqui assim, ó. Então, dá um efeito de... Não sei se algum... Ah, aqui tem um efeito, né? De brilho. Ali não tem. Mas é bem simples. É só colocar... E dar uma poeirinha. Já dá um efeito de... Se quiser fazer uma montanha. Determinado tipo de trabalho. Ou sei lá, que tem uma paisagem. Pode rasgar o papel assim. Já dá um efeito de montanha. Lógico que vai ser as cores... As cores certas de uma montanha, né? E... E é isso aí. Tem várias... Várias... Várias possibilidades com a aerografia. Várias técnicas. Várias... É só... Só a pessoa ter criatividade mesmo. Pra fazer a coisa acontecer. E acho que é isso aí, gente. É... Queria mostrar mais, assim... Preparado, mas acho que vai ser melhor ali. Porque o tempo tá limitado. Aí lá na frente, amanhã, vou fazer o outro gabinete. Vai ser mais... Mais legal. Mais imperativo. Beleza? Acho que é isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.